Mais de 30 municípios do estado registraram suspensão da aplicação da segunda dose por falta de imunizantes em estoque. Aí é aquela história, mais uma vez a população, mais uma vez a população sofrendo por causa, por causa de quê? Por causa de quê? O que você deduz? Não sei! Não sei? Também não vou dizer. Traz os detalhes, repórter Raimundo Lima. O levantamento feito pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde concluiu que pelo menos 30 municípios do Piauí estão sem estoques de vacinas Sinovac e Butantan para aplicar a segunda dose contra a Covid-19. Nós levantamos que são mais de 32 municípios nessa situação. Após esse levantamento, nós sentamos com a Secretaria Estadual de Saúde, elaboramos um documento orientador e entramos em contato com o Conasemes e fizemos uma reunião. Conasemes, Ministério da Saúde, justamente buscando garantir a segunda dose da vacina para esses 32 municípios do Piauí. O Ministério da Saúde se propôs a disponibilizar essa vacina e garantiu que nos próximos sete dias essa vacina vai estar no Piauí para garantir a imunidade desses idosos que estão precisando só dessa segunda dose de vacina para serem imunizados e ter seu ciclo da vacinação completa. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o problema das localidades que estão sem estoques de vacina é que nesses municípios foi tomada a decisão de aplicar a segunda dose como primeira dose. O problema é que essas pessoas têm um prazo de 28 dias para tomar essa segunda dose e se não for aplicada a vacina, vão acabar sendo prejudicadas. A Secretaria de Saúde do Estado do Piauí vem avaliando quantos municípios utilizaram uma dose 2 inadvertidamente como dose 1. Então já temos um número para mais de 30 municípios no Estado do Piauí e temos aí um pouco mais de 7 mil doses. Então o Estado do Piauí quer tranquilizar toda a população e dizer que existe nota técnica emitida pelo próprio Ministério onde não haverá prejuízo de você que ainda não tomou a sua segunda dose no prazo que era estipulado pelo Laboratório Produtor. O Laboratório Produtor também se pronunciou em imprensa nacional dizendo que essa dose pode ser estendida por 14 ou até 28 dias. Então, queremos dizer para você que ainda não tomou a sua segunda dose que nós já estamos sim cientes desta situação e logo que o Ministério da Saúde repasse as doses de Coronavac e vamos enviar de imediato para estes municípios para que você possa ter o seu esquema vacinal completado. A falta de vacinas levou cidades de 18 estados brasileiros a suspenderem a vacinação. Na semana passada, o Ministério anunciou que iria distribuir mais de 104 mil doses de Coronavac para os estados suprirem essa dificuldade. Nesta semana, o Piauí recebe mais 96 mil doses de vacinas. Desse total, chegam ao estado 5.850 doses da vacina Pfizer. De acordo com o Ministério da Saúde, esse lote deve ser aplicado em Teresina por causa da estrutura de resfriamento que deve ser a uma temperatura de 25 a 15 graus negativos. Também chegam ao estado mais 92 mil doses da AstraZeneca Fiocruz. Essas doses, segundo o Ministério da Saúde, devem priorizar pessoas com síndrome de Down, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, com idades de 55 a 59 anos e pessoas com deficiências permanentes que estejam cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Obrigado. Obrigado. Obrigado.